Mas antes de falar da perícia, Rubiane, quem é a Rubiane, de onde que ela fala, o que ela fazia antes da perícia, se apresenta para a gente aqui, Rubiane. Boa noite mais uma vez, professor, toda turma aí que está assistindo, família Jus, que tenho muita gratidão, tenho um cantinho especial no coração por essa família e pelo professor. Obrigado. Eu sou Rubiane, sou aqui de Manaus, norte do Brasil, e eu conheci a Jus, eu estava, foi final de novembro, eu já estava há cinco meses, ia para seis meses de desempregada, né, que eu saí da empresa que eu trabalhava no mês de agosto do ano passado, fiz um ano agora. E aí, depois que eu saí da empresa, assim, sem esperar, você fica meio que sem norte, né, o que eu vou fazer, para onde eu vou, como recomeço. E um dia eu assistindo, né, vendo coisas no Instagram, e aí passou o comercial do professor Gleib. Eu já havia assistido uma aula de uma outra escola, tenho muito respeito também, e aí me interessei pelo assunto, só que quando foi a aula do professor Gleib, já foi também na semana do workshop, então teve um interesse maior, porque eu não ia ter que comprar o curso de cara sem saber do que se tratava. Exatamente. Eu ia assistir ali uma semana de aula, e eu estava muito curiosa, muito curiosa. Cada dia que eu assistia, eu fiz uns dez cursinhos antes de conhecer a Jus, porque cada um ia dando um pouquinho e ia me instigando a querer saber mais. E aí, quando eu encontrei a Jus, eu me achei, disse, não, eu quero isso, é isso que eu quero, né. Durante a aula que foi gratuita mesmo, do workshop, eu vi que tinha todo o conteúdo que eu estava buscando em vários pedacinhos, em outros lugares, e não atendia. Então, fiquei muito satisfeita, nada, nada, reclamar mesmo do workshop, do material fornecido pelo curso. Só gratidão.